Eu saio, eu bebo, eu penso Se for preciso até deito com outra pessoa Pra te esquecer E aí? E mais um duro do dia seguinte Sabem que não resolve nada Pensar a pessoa certa E fazer amor com a errada O avião dança e volta pra vida minha E volta pra vida minha E aquela vencidinha só você que tinha Aquela vencidinha só você que tinha Aquela vencidinha só você que tinha Aquela vencidinha Mas eu saio, eu bebo, eu penso Se for preciso até deito com outra pessoa Pra te esquecer E aí? E mais um duro do dia seguinte Eu saio que não resolve nada Pensar a pessoa certa e fazer amor com a errada A minha vencidinha A minha dancidinha volta pra vida minha E volta pra vida minha E aquela vencidinha só você que tinha Aquela vencidinha só você que tinha Aquela vencidinha só você Aquela vencidinha só você que tinha Chama, chama, chama E o nome de componete, rapaz Vai dar pra ver meu parceiro Agora eu tinha componete Caraígo Souza, menino Parcero, senhora, nada a chama, menino Chama, menino E aí?